Fala galera brasileira aqui em FallowShare E tamo de volta pra outro vídeo Esse vai ser um vídeo sobre o evento A World in Shadows A gente ganhou a segunda parte desse evento Os desenvolvedores não tinham falado que ia ter segunda parte Mas eu já sabia por conta Da versão japonesa que teve Uma segunda parte E é legal porque essa segunda parte aqui tem uma história Bem legal que envolve Meio que personagens O Lazard, a Frey e a Eilid Poderia até ser Canônico, porque é tão bem escrito Essa parte aqui que realmente me deixou Bem curioso sobre o que significa O que acontece aqui Pra série completa A gente sabe que o escritor desse jogo É o mesmo do jogo alquírio original Ele se manteve na Atomia Então teoricamente por mais que a gente pense que não é Canônico porque é um jogo mobile Também pode ser levado a sério por conta Que é o mesmo cara que está escrevendo Mas vamos falar sobre o evento em si A gente está aqui no World in Shadows E eu estou com um rei de bosses aqui correndo Porque eu acabei de fazer o vídeo em inglês E o último boss foi a Elite E bom, vamos falar sobre qual um dos estágios novos tem Existem seis estágios novos Que vai do Easy até o Divine O Divine é o quinto E tem o sexto chamado X-Challenge Bom, o X-Challenge pode ser um pouco demais Pra algumas pessoas que estão jogando o jogo Mas se você está jogando desde o início Você também vai provavelmente conseguir Porque eu estou usando principalmente as mesmas armas de sempre O mesmo time de sempre E conseguiu derrotar esse X-Challenge sem muito problema Porém, eu estou indo meio que bem preparado Vamos falar sobre a loja aqui Primeiro, antes de falar sobre os estágios Antes, só falando que os raid bosses são os mesmos Nada mudou sobre eles, tá? Tudo continua igual Agora a gente vem aqui no Exchange Boot E a gente vai ver os novos itens Aqui em cima é tudo igual Ainda está no mesmo jeito Os itens que a gente tinha na primeira parte Era a xícara de chá Aqui a gente pega a Elite Aí a gente não tinha moeda de ouro, tá? A gente só tinha moeda de prata E o ticket de suporte, como sempre Que é pra poder pegar coisas quando a gente não tem sucesso No sumo Ainda mantém que todos esses itens são os mesmos A gente vai encontrar itens novos só quando a gente chegar no fim da primeira lista A primeira lista ela acabava aqui no item Rainbow Key E a segunda lista começa aqui Awakening Garnet O que é isso é Awakening Garnet, galera? Esse item é usado pra dar Limit Break Em armas de 7 estrelas Que são aquelas Legendary Evolution Que são super custosas Precisa de 40 pedras pra poder evoluir elas, né? Então, tudo bem, tá custoso aqui Tá vendo? Custa 140 moedas E eu vou falar depois pra vocês que 140 é muito Porque o drop dessas moedas é bem baixo Mas no momento, terço daqui É uma luxúria Eu nem tenho uma arma de 7 estrela Mas eu vou farmar e guardar Porque quando eu tiver, vai me ajudar bastante Aí a gente tem uma arma farmável chamada Midnight Breaker E essa arma, como eu falei no guia anterior Aumenta a chance de aparecer o rei de boss, tá? E a action skill dela chama Midnight Break Mas é um dano de Very Heavy Que é o mesmo dano do tremolo Essa daqui é, tecnicamente, pra todos os efeitos Uma versão Dark da tremolo Tá bom? Aí a gente tem esse Before Midnight aqui Que é uma espada genérica Que é unicamente usada pra aumentar o level Do dano da Midnight Breaker até o máximo Aí a gente tem dois orbs Recomendo vocês pegarem Essa espada aqui, galera É um negócio seguinte É... Que bolo era bem forte, né? Tá caindo em desuso Vai ser custoso pra caramba Evoluir essa espada até o máximo Se você não precisa dela Teoricamente você pode esquipar isso aqui Porque vai custar muito a performar Eu vou pegar Porque ela é melhor que a Fulcatroys A Fulcatroys É... Dá dano só Heavy Não é Very Heavy E é sempre bom ter armas Dark, né? Na verdade a gente ganhou muitas armas Free, Dark Mas... Bom Tem a Jagad Epicenter também Que dá menos dano que essa daqui Então... Vamos seguir em frente aqui, né? A Waking Armor Sempre importante Custa 70 moedas De Varma e Pontique de Gold Pode ser esquipado A gente tem o livro Que vale a pena sempre Pra pegando O custo não é tão alto E agora a gente tem as marcas Do número 2 Não sei se vocês viram meu vídeo Explicando como usar o Free Skill E então... É muito útil ter essas marcas número 2 Porque a diferença pra marca número 1 É muito gritante Principalmente pra ataque, tá? Ataque, magia Que são os ofensivos Você precisa que seja 2 ou então Não compensa nem começar a brincar E aí a gente também tem o Defense 2 E o Mag Defense 2 E o Defense 2 acaba sendo Geralmente mais útil Porque a maioria dos inimigos Atacam com ataque físico, tá? E geralmente a gente precisa consertar É só uma defesa física de magos Porque a gente tem uma defesa muito baixa Beleza? Fora isso A gente tem algumas outras itens aqui Que são pra gente usar de base, né? Na hora que a gente estiver fazendo upgrade Das Free Skills E esses itens Que são os itens que são usados Como parte integrante da experiência Que são os Glass, Ore e Shared Do Skill Up, né? Todos eles só funcionam no 2 também, tá vendo? Tem o símbolo de 2 aqui E... Bom, o custo é bem alto Mas você vai ter uma porrada de moeda de prata Porque você vai ter dificuldade em formar de ouro E vai vir tanta prata Que vai sobrar pra você Beleza? E no finalzinho aqui a gente tem 3 martelos de cada tipo Pegue eles O ouro aqui Teoricamente não é caro O problema é que você precisa tanto de moeda de ouro Que você não pode desperdiçá-las com uma coisa simples como o ouro Beleza? A gente cobriu toda a lojinha agora Vamos sair daqui E vamos entrar no evento E eu quero mostrar pra vocês os dois últimos estágios Porque eu acredito que são os mais difíceis E são os mais importantes A moeda de ouro dropa em mesma quantidade Tanto no X-Divine quanto no X-Challenge Mas a de prata dropa mais Em maiores quantidades no X-Challenge Isso eu digo do boss Na versão A moeda que vem fixa Que vem de 2 inimigos novos Vem mais no X-Challenge Quanto mais alto você puder farmar Melhor Vamos começar com o X-Divine E esse evento aqui Você tem que tomar um pouco de cuidado E eu vou explicar no time que eu estou usando aqui Pra vocês entenderem Como eu estou lidando com esses bosses Bom, a melhor coisa que você pode fazer aqui É encontrar um amigo que estiver usando uma espada Uma arma de De Holly ou Dark Mas não tem nenhum amigo que me ouve assim Então o que eu vou fazer é pegar esse meu amigo aqui O Bosswar Que está usando uma Kirin Kirin é sempre bom Geralmente melhor usar uma Kirin Do que usar um outro personagem Uma Terra Hakurei Como amigo Porque a Kirin enche barra muito rápido Então vamos começar essa batalha Eu vou falar sobre o meu time Bom, eu estou usando a Hakurei como minha principal Ela está com 6.000 de ataque Mas está usando armas super simples A Freeze Battle Sword A Tremolo E a Warpaw Shade Foi a única que eu vi atrás No Valhalla Salt 2 E a minha Kirin Está usando o Millennium Holy Staff Que foi grátis O Shiro Que foi grátis E o Rossways Que foi grátis também Então está bem tranquila Tem 6.142 de magia Essa aqui é a minha suporte Minha amiga E a minha Elite Está usando a minha arma em Steed Essa arma aqui Veio no banner da Hakurei Quando você invocava a Hakurei Vinha sempre uma dessa Então eu tenho uma maximizada Estou usando ela A minha Elite O dano não é tão diferente Da Tremolo Não muda muita coisa Então como eu tinha Uma Tremolo Max Não podia ter Não podia dividir em dois personagens Uma espada só Então eu escolhi usar Steed com a minha Elite Beleza E ela está usando A Hala Hala Que é uma arma free E a First Battles Warg também É uma arma free Questão de Orb Também Só Orb tranquilo Aqui Não tenho nem usando Nenhuma de 7 estrelas Mas as minhas De 6 estrelas Geralmente estão É Com Level próximo do 30 Tem uma que está Level 1 Deixa eu até ver Isso aqui Porque essa arma Porque essa daqui está aqui Não sei nem porque Que isso aqui está aqui Vamos trocar esse daqui A gente pode pegar O Honest Oracle Esse aqui parece ser legal E aí eu acho que A minha Kirin Também está com a Orb Errada Deixa eu trocar aqui Esse Thunder Shock Na verdade Não é tão legal Não preciso dele Eu posso simplesmente Do esse aqui Que enxergar a P As Orbs Amarelas Tem a chance de Drain Soul E a Drain Soul É Esse aqui Espera HP com alguma Certa chance Quando você dar um ataque Que é isso que eu geralmente Usa com a minha Kirin Então fica 3, 3, 4 Beleza Vamos lá Vamos começar Essa batalha aqui Viu que o meu Might Chegou a mais de 60 mil Vocês viram que o mapa Só tem dois inimigos Antes do boss Um inimigo cinza E um inimigo vermelho E o boss 35 AP Para chegar no final Vai ser super simples Estar formando aqui Porque Duas Kirin Enchem a barra Super rápido Um inimigo por vez Para você conseguir Encher ainda mais A barra E a minha Hakurei Tem 4 ataques Eu fiz um guia Sobre o Potential Board Espero que vocês tenham visto Estar formando aqui O que é isso? A gente está com quatro barras, logo no primeiro inimigo, porque estou usando duas killings, com uma killings é capaz de você só fazer três barras antes de chegar no boss, mas tente ao máximo chegar ao máximo, tá? Eu poderia estar usando a Freya, que é do Holly, mas a Freya não enche tanta barra só. Os inimigos aqui são bem fracos, né? Você viu o Gold Knight e o Silver Knight e cada um deles dropa um baú da cor deles, né? O Gold Knight dropa um baú de ouro e o Silver Knight dropa um baú de prata. Cada um tem a sua respectiva moeda aqui. Certo, agora a gente chegou no boss, né? Bom, esse boss é do modo história, você vê que é um zombie dragon, né? Um dragon zumbi, ele causa danos de debuff em você. Pode ser Paralyze, pode ser Curse, pode ser Poison e depois de um tempo ele dá Freeze, Blind... É todos os debuffs que eles têm no jogo, então não brinque com esse cara aqui, por isso que é bom chegar com a barra no máximo, aí você começa justamente com um buff. Aí depois a gente pode usar o Purification Attack, logo de cara. E aí a gente vai começar a manter o combo, tá? Também não motiva o combo. Ouro em خatade. Aí o你看 é no block. É só, tem o saber todo um campo e o salão. Foi antes para os vacant. Mas ainda não etiqueta. Mas já tem oijo que ganha o Inter benção, tá? Aqui ó, tem o primeiro Emperor naussão. Quebre a..? Com ounce emкиorada. Então galera, esse boy vai receber todas as CPs! O boss não é difícil, se você vir é preparado, né? Eu não tô usando nada de fora desse mundo. Todos os meus equipamentos são freez em tese, menos Warp of Shade. Então fica tranquilo de chegar até aqui. E vocês viram, né? O boss dropou um baú de prata, então vieram 58 moedas de prata. Se eu tivesse dropado um baú de ouro, seriam 12 moedas de ouro, tá? A chance de vir moeda de ouro aqui é extremamente baixa. A galera do Discord tá falando que chega só a 25% a 30% de chance. Eu não posso garantir isso, não sei, não consigo testar. Teria que fazer um teste muito grande. E as 3 moedas de ouro garantidas e 16 da de prata. No próximo boss são 4 garantidas de ouro e 24 garantidas de prata. Então é melhor formar no próximo, né? Eu só mostrei isso aqui porque talvez nem todo mundo consiga passar o último, que é o EX Challenge. Mas a estratégia é a mesma, então teoricamente eu não vejo muita dificuldade comparando um com o outro. Como sempre, tente conseguir um amigo que seja ou o Lazard ou a Eilith ou a Frey. Nesse caso aqui, tá? Essa Eilith vai ter um Jagged Epscenter e o Jagged Epscenter não dá tanto dor assim. Então eu vou estar tentando usar a Frey. Frey é um problema porque o Vorpal Shade é apenas um ataque e os inimigos são resistentes a gelo. Porém a Frey tá com 300% de dano e geralmente é o suficiente. Beleza, vamos começar o mesmo time. Não muda nada, vou ter que usar um pote aqui porque meu AP já tá fora já do meu valor normal. E o padrão aqui é o mesmo, né? Aqui agora só aumentar o consumo, são 40p. Um inimigo cinza, um inimigo vermelho. A gente tem que encher a barra o máximo que a gente puder antes de chegar no nosso. Agora só dou um forte, cara, que foi um simples ataque com a Frey, né? Vai aí, mano. Se vocês verem como o jogo errou, eu não. Vai aí, mano. Vai aí, mano. Olha aí! Isso aqui me mantei no jogo galera, esse escombo maluco aqui que a gente fazia já todos os jogos aqui. Vocês vão gostar muito da lore do jogo né, da story, esses combos aqui. Beleza, já tá suficiente né. Agora com esse inimigo aqui eu só vou dar um tapa mesmo. Um tapa com a Freak. Literalmente um tapa né. Agora a gente só precisa chegar no boss né, começar com a mesma estratégia de antes. Antes deixa eu explicar uma coisa, vocês viram que são os boss né, é uma coisa bem engraçada. É a Ingrid, a Senna e a Lúcia usando roupinhas engraçadinhas. Essas roupas você até pode conseguir elas depois, são de Halloween no Japão. O pior problema aqui é a Lúcia tá, ela ataca mais do que outros personagens e ela pode causar freeze. A Senna e a Ingrid, eu nunca vi elas causando debuff, mas de acordo com os elementos delas elas teoricamente poderiam causar Paralyze e Curse, acredito eu. Mas bom, não vamos brincar com elas né, vamos mirar aqui já na Lúcia e se dar merda ela tem que morrer primeiro. A gente começa usando buff e ela parece que tem um pouquinho mais de HP que as outras tá. A gente já usa um ataque igual o dano que foi cara, igual o ataque da da frente. Agora a gente vai soltando nossos skills, teve um contagem bonito. A gente já seくre na olhe nºCB. A gente já está em sua base... Eu quero ir embora! Bom, já foi. Eu vou ficar batendo aqui pra ganhar mais cem-salada. O negócio aqui é tão violento que quase matou ela duas vezes. Bom, e vocês viram? Eu ganhei um baú dourado Dá pra ganhar baú de prata aqui também pra ganhar ouro Não importa muito Mas o baú dourado significa que a gente vai ganhar 14 moedas de ouro, tá? 12, desculpa, sempre confundo 12 mais 4 dá 16 Uma coisa de muito pouco 12 Mais 4 E os 24 de garantia Se não viesse 12 de ouro, viria 75 de prata, tá? É assim que funciona esse evento E 3 Rainbow Key, como sempre Beleza galera, espero que isso tenha explicado Esse evento, eu tenho que encontrar outra Elite aqui, por causa que ela tá aberta aqui no raid Tem que ficar farmando Não tem mais nada pra falar sobre o evento É bem curtinho, não tem muita coisa nova, mas tem muito Item pra farmar Então farm aí nesses últimos dois estágios se vocês conseguirem Tá bom? Muito obrigado por assistirem o vídeo Até a final, espero que se você ainda não Seja inscrito, por favor se inscreva Eu tô precisando muito da sua ajuda pra chegar nos mil inscritos E a gente se vê num próximo vídeo Obrigado e falou!